A gente está de volta, meio dia 29, e a campanha Papai Noel dos Correios espera presentear 30 mil crianças esse ano em Goiás. Além de ir pessoalmente à agência, você também pode escolher uma cartinha pela internet, é bem fácil. Os pedidos são diversos e as formas de pedir também. Alguns pedem bola, carrinho, bicicleta e outros materiais escolares. E até mesmo cesta básica e leite. E aí não tem jeito, né gente? Bate aquela dúvida. Mas por que não levar mais de uma cartinha? Escolhi três cartas. Ficou ali em dúvida, uma tocou, aí você falou assim, ah, por que não levar mais, né? Eu sempre prefiro, ou escolho mais de material escolar. A Ilza veio pessoalmente na agência dos Correios escolher a cartinha. Mas o mesmo pode ser feito pela internet por meio do endereço eletrônico blog.correios.com.br barra papai noel dos Correios. Ao acessar a página inicial, você tem informações do passo a passo para a adoção de uma cartinha. E ainda mais embaixo, é só clicar no Adote Agora. E aí, é só escolher. Você pode adotar aí até cinco cartinhas. Se você não tiver o ID dos Correios, você faz seu cadastro, que é endereço, CPF, telefone. E através disso, você consegue ter acesso a essas cartinhas, a idade da criança, o que a criança está pedindo. E após isso, você fazer a sua adoção, através da internet, você recebe a confirmação aí do Correio. Mas, ó, ainda tem a opção de vir pessoalmente a uma agência dos Correios. Aqui em Goiânia, continua sendo o prédio que fica na Praça Cívica, aqui no centro da capital. Em todo o estado, também há outros dez pontos para a adoção da cartinha do Papai Noel. Como o Senador Canedo, Trindade, Anápolis, São Luís dos Montes Belos, além de Catalão, Itumbiara, Quirinópolis, Iporá e também a cidade de Rio Verde. Faço uma criança feliz. São vários pedidos. Essas crianças pedem material escolar, pedem realmente presentes para o Papai Noel, mas a gente precisa fazer uma criança feliz nesse Natal. Então, nós contamos aí com todas as instituições, Ministério Público, Governo do Estado, todos os nossos clientes. Na internet, é possível adotar uma cartinha só até o dia 29 deste mês. Já presencial em alguma agência dos Correios, pode ser até o dia 2 de dezembro.